Música 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 Cava o Cadu e o Salvador Olha meu Pássaro não finja Mas Paris eu fiz o já Adinento Ves idiota esposa da minha E faz suaında a calma Entende qual é a estrada Meu pai entender tem inveja ao próximo E não só da sua quebrada Claro que eu tô saindo da minha quebrada, isso que deu pra entender Porque eu sou barueiro e eu tenho cara, fico e bai, eu sou de JT Isso que tá acontecendo, mas tá ligado que há que eu proceder Se tá cobrando coisa de mim, eu tô cobrando de você que promete que não vai fazer Oh, sabe o que eu logo percebi? Versões aqui são casos de família, eu logo vi na TV Logo aqui, logo pra quê? Vou assistir, sabe o porquê? Vou te falar que no rap eu faço, eu vim pra reinar Só que você não entende, vê se minha mente e você já não vota Passa, você só foi excluído, esse aqui é o cara que não vota Só que eu não faço o que eu não culpo, eu prometo que eu logo faço Passa, não entende, fala da caminhada, mas não vê os meus passos Desse jeito então, família, aqui passa dois, certo? Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Cronos Barulho para a TEDox Barulho para o Nego Põe É isso, o Cronos de Nego Põe Muito barulho para o TEDox aí, família Grajaú tá na casa Aê, se gritou rei Ei, grito rei Ei, grito rei Ei, quero ver, quero ver Você falou de voto, só que isso aqui você é babaca Por isso, mano, que hoje você vai fechar matraca Porque você é ridículo, eu te bato até no currículo Porque eu não voto e é que eu tenho título Só que é diferente, não trava matraca Eu sou negro da savana, eu te estravo a macaca E tô atirando, isso eu te explico Tô no trilho de escarrilho, olha o dedo no gatilho Você tá com o dedo no gatilho, só que não é sujeito homem Por isso que seu verso não consome Por isso que no rap hoje você morre de fome Você com o dedo na matraca, segura do microfone Cala sua boca, agora eu te explico Eu sou sujeito homem, sustento até o meu filho Mas eu sei da obrigação, então pega a visão Porque eu tô voando alto aí do chão, eu sou falcão Você falou que é falcão essa gracinha Porque no jogue eu sou um falcão Garcia Por isso que no rap eu sempre tô fazendo letra Só que você se pode no campo da lambreta Só que é diferente, agora é tipo assim É o falcão, você voa só pro lado Virei é colivim, voei pra todo lado Peguei minha visão, entrei na contramão Parei sem direção Você falou que entrou na contramão Porque junto com o rap você entrou na contramão Porque você disse que você tá até direção Se o assunto é falcão, vou só pescador de ilusão Então vou lá e vou pescar com a minha mão Porque eu tô sabendo que o sonho não é em vão Você não sabe, então pega a visão Olha onde eu tô, tô na MP Você quer mais de um milhão? Uuuu Mais fácil Free, 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 free Barulho pra essa batalha Barulho, barulho somente para quem gostou da rima do Cronos Barulho, barulho para LegupoJM Mais uma vez e com vontade, família Barulho para Cronos LegupoJM Mão direita para Cronos, família Visualzão da hora Visualzão da hora Barulho Mão direita para LegupoJM Vou contar, certo? Por uma mão, certo? Cronos passando para a próxima fase E aí, posso passar um papo? Não, porque eu já falo alto mesmo Então é isso mesmo Aê, família Sativação, meu governo é Gumbói Isso é diretamente lá do Grajaú, tá ligado? Eu quero estar convidando todos vocês Para estar colando sexta-feira Lá no Centro Cultural do Grajaú Certo? Só descer lá no final Para gozar Descer lá no final E perguntar onde é o Centro Cultural Grajaú Rola a batalha da estação Toda sexta-feira a partir das 7 horas Fechou? Cola geral e tamo junto Uma satisfação, família E o dia, nega Sexta-feira, 7 horas da noite Valeu